Não tô te contando pra fazer ciúmes Porque nem isso você merece sentir por mim Só tô te ligando pra te avisar Que mesmo sem estar você estava lá E eu tô arrependida do que fiz Nem mesmo o espelho quer me refletir Mas não tô tentando fazer as fases Só deixa eu tentar te falar a verdade Que na hora agastranhei Quando no corpo dele eu toquei Quando eu fui com ele pra cama O meu coração não quis deitar Minha boca se recusou a beijar Depois de um banho frio meu corpo se arrependeu Quando eu fui com ele pra cama O meu coração não quis deitar Minha boca se recusou a beijar Depois de um banho frio meu corpo se arrependeu Troquei amor por prazer de mentiras Foi esse o erro meu Eu consistiu qualquer um banho frio meu corpo se arrependeu E eu tô arrependida do que fiz Nem o meu espelho quer me refletir Mas não tô tentando fazer as paz Só deixa eu tentar te falar a verdade Que na hora cara estranhei Quando no corpo dele eu toquei Quando eu fui com ele pra cama O meu coração não quis deitar Minha boca se recusou a beijar Depois de um banho frio meu corpo se arrependeu Quando eu fui com ele pra cama O meu coração não quis deitar Minha boca se recusou a beijar Depois de um banho frio meu corpo se arrependeu Troquei amor por prazer de mentira Foi esse o erro meu Minha boca se recusou a beijar Minha boca se recusou a beijar